Agora, Daniel, como calcular, estou no Brasil, olho para Portugal, vejo uma oportunidade, mas sem nada palpável, sem nada plausível, não tem nada de concreto, como calcular esse risco, o que eu devo fazer para planejar e tentar assim diminuir as consequências dessa desilusão? Você não vai fazer, Pitoli, e é isso que eu falo sempre para os meus clientes, se você tiver um mínimo de consciência e não desespero e nem ilusão e nem falta de maturidade, você vai perceber que você vai chegar em Portugal e a maioria dos trabalhos que estão disponíveis lá, e eu digo para você 90% dos trabalhos que estão disponíveis lá, tanto que eles liberaram aí, não, você pode vir para Portugal com visto específico para procurar trabalho, aí você vai procurar trabalho e vai ver, mas a vaga existe, mas o salário para essa vaga, ele não é compatível com um padrão de sustento, então precisaria trabalhar você, sua esposa, filho, para manter uma casa com aquilo que recebe daquele salário, daquele trabalho específico. Quando você chegar lá e se depara com uma situação dessa, você vai procurar outro, 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 outro emprego, não vai para nenhum deles e o seu dinheiro for embora, então por isso que eu falo, se a pessoa tiver uma consciência, ela não faz, ela não vai. Se a pessoa tem consciência, ela vai se programar para pelo menos seis meses a um ano, sem precisar trabalhar. Então qual é o seu custo de vida? Eu vou gastar 800 euros num aluguel, eu vou gastar mais 400 para comida, eu vou precisar comprar um carro, eu vou precisar me locomover, eu vou ter custo de uma coisa que as pessoas não se programam e é um absurdo isso, porque a conta chega pesadíssima, plano de saúde ou seguro de saúde, as pessoas não, ah não, eu não vou ficar doente, pode ficar tranquilo que isso comigo não acontece, chegar lá e acontece, aí quebra a estrutura inteira da família. Eu diria aí, pelo menos, para quem pensa em ir para a Europa, Portugal, pelo menos 2 mil dólares, 2.500 dólares por mês, vezes seis meses, para ficar tranquilo um ano. Daniel, mas se eu conseguir juntar isso aqui, eu fico no Brasil, Daniel. Concordo, esse é o grande problema, é a ilusão das pessoas que falam, olha, eu não consigo juntar 2 mil dólares vezes seis, eu não consigo, 2 mil euros vezes seis, 12 mil euros, eu não consigo juntar isso para, eu fico aqui no Brasil e me estruturo. Sim, se a pessoa não consegue juntar isso para sair do Brasil, ela saindo, ela também não vai conseguir e vai ser pior, porque ela não vai ter o amparo da família, não vai ter o amparo de casa, vai ficar na rua e vai depender de alguém que não será o consulado, porque ele não tem obrigação e nem orçamento para isso, pagar a passagem de volta para o Brasil, onde a pessoa vai gastar um dinheiro que ela não tem para chegar lá, quebrar a cara e voltar pior do que ela foi. Fica a dica, Daniel Toledo é advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional, professor honorário da Universidade de Oxford e também consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, um dia de ação de graças especial para você, para a tua família, mesmo no feriado nos atendendo, eu agradeço a sua disposição, Daniel.